No Vale dos Sinos aí, não sei se é no Vale dos Sinos, que tinha uma produção de calçados lá muito grande. Agora eu fiquei impressionado mesmo, foi com o cemitério, viu? Com os carros levados para dentro do cemitério, carro lá em cima de túmulo, que coisa, hein? Terrível. Casal sobrevivente perde tudo com a passagem do ciclone no sul do país, a Carla foi lá ver. Ela disse que ia na casa de um senhorzinho de 80 anos de idade, já foi, né? Já mostrou ali. Vamos ver a Carla Ramil na tela da BAN, direto do Rio Grande do Sul, onde ela está e daqui a pouco volta com mais informação. Põe na tela, por gentileza, o boi. Dona Jandira e seu Carlos são sobreviventes do ciclone extratropical. Os dois ficaram ilhados por horas, ambos com água pela cintura. Foi muito rápido. Meu marido ficou preso dentro da água, dentro de casa. Ele pediu para mim ir para dentro do carro. Eu fui, fiquei presa, daí eu tentei abrir a porta de novo, aí eu caí já sem meus pés no chão e a correnteza me levou. Ah, vamos mostrar para o Datena aonde que a senhora ficou presa durante o momento do ciclone. Chovia muito forte, dona Jandira? Chovia. Chovia muito forte. E eu fui arrastada lá, né? Saí dentro do carro e vim pela água. E a primeira coisa que eu pensei, eu só pensei uma coisa. Que eu queria ver mais uma vez os meus filhos e os meus netos. A senhora achou que não ia sobreviver? Não, não, porque eu engoli muita água. Me trancou o nariz e aí eu fiquei trancada nesse poste aqui. Eu estava com uma jaqueta de nylon, a jaqueta pesou muito. A jaqueta pesou, veio uma parede, que eu acho que o meu marido tirou agora, e me trancou as pernas. E aí eu vim de costa, me segurei. Tinha uma parede vindo? Me trancou minhas pernas. Veio uma parede, me trancou minhas pernas, e eu consegui me segurar e cruzei as duas pernas. E me segurei nessa que ela derrubou. E fui tirando a minha jaqueta de nylon, que ela estava muito pesada, eu já estava cansada. Eu já estava em ponto de desistir, porque eu estava muito cansada. Datena, olha só, é arame farpado aqui. Então, todo esse material começou a machucar na Jandira, né? Sim, e aí veio muita sujeira. E aí, no momento, eu pensei, eu não vou morrer na água, mas eu vou morrer aqui, eu não consegui. A água estava muito em cima de mim, vinha muita sujeira. No quarto, seu Carlos só tinha um pensamento, salvar a esposa. Se ela fosse sair dali, eu ia me atirar na água, eu estava só cuidando dela, né? Porque não adianta, eu ia ter que sair atrás dela, não adianta. Não ia ficar ali parado vendo, né? Foram mais de duas horas de desespero. À medida que a água baixava, era possível ter ideia dos estragos. Esse, Datena, é o fogão a lenha que a dona Jandira acabou de comprar. Olha só a quantidade de sujeira, de terra que veio do rio. Olha, a gente consegue ver lá no fundo, olha, quanta terra, tudo destruído. Eu vou pedir para o Sérgio me acompanhar, Sérgio, para a gente ter uma ideia. Aqui, olha só, nessa porta do banheiro, a gente consegue ver onde a água bateu. Tragédia. E aí mesmo, no cemitério, tem um carro aqui em cima do túmulo. Tem imagem de baixo, rápido aí, hein? Olha, um carro em cima do túmulo. 14 mortos e os desaparecidos vão sendo encontrados lá no sul do país, onde a gente está. Olha, um carro aqui em cima do túmulo, tem um carro aqui em cima do túmulo.